Olá meus amores, tudo bom? Eu recebi alguns dias atrás uma necessária cheia de maquiagens da Natura E eu fiquei muito feliz porque aí eu vim trazer pra vocês um full face só usando Natura Eu sei que é uma marca que vocês gostam e tem bastante acesso Então eu espero que vocês gostem desse tutorial completinho Se quiserem resenha de algum produto em específico que eu vou usar nesse vídeo É só deixar aqui nos comentários, tá? Já quero que vocês me sigam lá no Instagram também Pra vocês não perderem nada do que eu posto Quem ainda não é inscrito, se inscreve e ativa as notificações Pra você não perder também nenhum vídeo novo que vai sair aqui no canal, tá? Tem muito conteúdo maravilhoso que vocês vão ver por aqui Não se esqueça também de conferir aqui embaixo na descrição do vídeo Tem todos os produtos que eu usei certinho em cada minuto É um cuidado que eu tô tendo especial pra vocês aí Sempre ficarem ligadinhas nos produtos, né, que eu uso Às vezes vocês não conseguem identificar qual é só pela descrição, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo e vamos lá! Então, amores, estou aqui com o rosto limpinho, prontinho pra receber a maquiagem E nós vamos começar então pela aplicação da base, né? Eu estou aqui com dois tons que eu acredito que sejam os tons da minha pele, tá? E eu vou pegar primeiro o claro 4 Caso eu veja que não fica bom, eu vou misturar com outro que é o médio 4, tá bom? Igual você me dá uma agitadinha nas bases que eu vou usar antes, né? E aí eu vou fazer a aplicação direto aqui na pele Eu estou branquinha agora no inverno, eu não tenho pego sol Então eu vou testar primeiro essa mais clara Se eu ver que fica muito clara, depois eu posso misturar com outra mais escura, tá? Gente, pelo que eu já percebi, essa base, ela é uma cobertura leve, tá? Ela é super confortável no rosto, ela tem um cheirinho muito bom também, tá? E ela dá uma cobertura assim, leve mesmo Pra você parecer que você está plena Mas que não tá com aquele rebocão Ó, eu tô achando que essa base tá ficando bem no tom da minha pele Porque ela dá uma leve oxidadinha pra chegar no tom da pele mesmo Uma base super cremosa, ela não é seca, tá? Não é mate, base líquida mesmo, tá? Ó, ela se adapta mesmo ao tom da pele Eu tô até achando que esse pincel tá deixando ela meio marcadinha Então eu vou aplicar um pouquinho, dá o acabamento com a esponja, tá? Vou só pegar um pouquinho mais Ó, onde eu reaplico um pouquinho eu vejo que ela fica mais clarinha Mas aí ela já logo se adapta ao tom da pele Olha, gente, todos os pontinhos ela vai ficando branquinha Mas aí ela já se adapta Eu realmente achei que essa base ia ficar um pouco clara pra mim Mas ela se adaptou super bem ao tom da pele Super bem mesmo, tá? E realmente é uma cobertura leve Uma cobertura fininha Mas eu posso falar mais sobre ela no vídeo de resenha Então se vocês quiserem, já deixem aqui nos comentários Uma resenha completíssima sobre a base da Natura Aquarela, tá? Que aí eu trago pra vocês a minha opinião e tudo mais Que eu tenho bastante coisa pra falar dessa base Agora, amores, vamos para o corretivo Corretivinho Esse daqui também é da linha Aquarela, tá? E o tom dele, o tom da minha pele É o claro Que infelizmente não tô conseguindo ver Mas eu acho que é o claro... É o claro 2, eu acho, tá? Mas depois eu vou deixar pra vocês o nome bem certinho na descrição do vídeo Aí eu vou fazer a cobertura aqui Abaixo dos olhos E até fica a dica pra vocês Quando eu uso uma base de cobertura mais levinha Que eu não quero ficar com aquele rebocão Eu capricho mais no corretivo Aí eu desço assim, ó, com o corretivo Pra essa região central ficar com uma cobertura um pouquinho maior Por conta do corretivo Eu amo fazer isso E aí com o restinho que tá na minha esponja Eu venho trazendo para a região acima dos olhos Na pálpebra Eu gostei muito já de cara Desde a primeira vez que eu usei esse corretivo Eu gostei da cobertura dele, gente Mas, assim como a base E qualquer outro produto que eu usar aqui Vocês comentam na descrição se querem resenha, tá bom? Muito bom Esse ele é um corretivo de alta cobertura E realmente ele ficou show de bola Vou testar o tom mais escuro Esse daqui, gente Ele já é o escuro 20 Pra fazer os contornos no meu rosto, tá? Olha que cor linda Eu amo o tom assim Que tem o fundo bem quente para contorno, gente Fica aquela pele bronzeada Bem pigmentado o corretivo também Esses corretivos aqui Cobertura alta são show Ó, tá me deixando bem bronzeada mesmo Ó, gente Venho com meu pincelzinho sujinho Ainda um pouquinho de base Só pra dar uma ajustada nesse contorno Onde eu vejo que ficou meio marcado, né? Muito intenso Eu venho e dou uma apagada Aí tudo se encaixa Tudo fica mara Bom, então na sequência A gente vem para a selagem, né? E o tom para a selagem que eu vou usar Vai ser esse daqui E, gente Eu não achei aqui na embalagem A referência da cor, tá? Não achei na embalagem Não sei se tem na caixinha Porque eu também Ele veio na caixinha Mas eu já joguei, tá? Então eu vou usar esse tom aqui Que é o tom da minha pele Mas eu não sei, infelizmente, dizer qual é Mas eu vou passar por toda a pele Gostaria que tivesse um pó Trão lúcido para eu passar aqui abaixo dos olhos Mas como não tem Vou passar pouquinho Assim, não muito Porque eu não gosto muito De passar pó muito grosso aqui embaixo Tem essa cor aqui, ó Ela também é bem escura Bem mais escura que o tom da minha pele Eu vou intensificar um pouquinho Os contornos com ela, tá? Mais na lateral do rosto mesmo E o blush, gente Vai ser o tom Coral 85 Que é esse coralzinho aqui lindo Vou passar, então, nas bochechas Bem pigmentado esse blush também E o iluminador vai ser esse maravilhoso Que é o iluminador glow Olha, gente, que maravilhoso que ele é Vamos ver como é o glow dele Uau! Maravilhoso, hein? Ai, gente, olha Lindo, lindo, lindo É um tom mais neutro Ele não puxa nem assim para um rosê Nem para um dourado, tá? É um tom de pele com glow Maravilhoso Incrível essa pele Apesar da base não ser de cobertura alta Eu tô me sentindo, assim, muito confortável A pele tá muito bonita Viçosa Tá? Então Show! Agora vamos para os olhos Primeiro, para a sobrancelha E eu quero mostrar para vocês esse lápis aqui De sobrancelha Na cor castanho Eu achei mara Porque, gente, eu amo lápis Que vem já com o pincelzinho de sobrancelha Acho que faz toda a diferença Ó, só de eu pentear a minha sobrancelha Já vai dar uma super diferença É muito importante ter o pincelzinho de pentear Olha já a diferença Não sei se vocês vão ver Mas eu vejo bastante diferença Só de pentear ela Ela já se ajeita Já se arruma Olha só Dá muita diferença E aí eu vou pegar, então O pincelzinho E vou fazendo a correção aqui Começando do canto externo da minha sobrancelha Eu vou arrastando bem leve o pincel Para não manchar Não marcar muito Sobrancelha feita também E agora eu vou pegar o mesmo corretivo E aí eu passo um pouquinho mais E venho com a esponjinha E já aplico aqui, gente Porque esse vai ser o meu fixador de sombras Eu vou usar o corretivo mesmo como fixador de sombras Já que a proposta é usar todos os produtos da Natura Então a pele feita A sobrancelha também Agora vamos para as sombras Eu tenho aqui três quartetos de sombras, tá? Que eu tava bem em dúvida em qual eu iria escolher Para fazer essa maquiagem Tem o Smoke Que eles são tons de preto, prata, chumbo E o branquinho iluminador Aí tem o azul Que são tons de azul, preto e também o iluminador Maravilhoso esse E tem também o roxo Que foi o que eu mais gostei Assim, olhando pela primeira vez Então é ele que eu vou começar usando, tá? Bom, então eu vou iniciar com o pincelzinho de esfumar a sombra E eu vou começar com o tom roxo escuro Vamos ver como é que vai ficar Ah, gente, eu tava esquecendo Que veio aqui três pincéis São pincéis duo, ó Da Natura E veio o Língua de Gato Pra aplicação da base Só que eu esqueci Antes veio também aqui, ó O pra corretivo, tá? Então eu acabei não usando mais São pincéis lindos E eu vou testar aqui conforme eu for vendo Que dá o formato, tá? Eu achei que faltou um pincel de esfumar Nesses formatos aqui Um pincel arredondadinho Tipo esse que eu vou usar Faltou Então por isso que eu vou usar o meu, tá? Que eu tô usando os meus pincéis Que não tem ali Mas enfim Continuando então Eu vou pegar o rostinho da paleta Ó Esse daqui E vou começar marcando o côncavo, tá? Daquele jeitinho Começando aqui no meio E vai para o cantinho externo E vai para o cantinho interno Vai pegando aos pouquinhos Porque a sombra Ela é pigmentada Aqui no cantinho eu fecho E aí eu esfumo um pouquinho mais para cima Olha que linda essa sombra Que eu gostei dessa sombra, gente Que eu pensei que ela fosse ser um roxo bem escuro Mas olha o tom que ela fica Ela fica um pouco mais suave nos olhos E aí dá até para adicionar mais e mais cor Que ela vai, parece que, ficando mais escura Porém, no esfumado Conforme a leveza Ela vai ficando um tozinho mais claro Isso é mara É fácil de esfumar também Então esse é o nosso primeiro esfumado Eu vou pegar agora Um pincel aqui E vou pegar até esse Do pincel Que é o de corretivinho E vou pegar o mesmo tom E vou passar aqui Entre os cílios inferiores, ó Esse pincel é ótimo para isso E na sequência Eu vou limpar Deixa eu ver Tem um outro pincel? Tem, tem aqui Esse daqui que vem com o de espuminha Mas esse daqui eu não vou usar, tá? Por enquanto Já vou vir com o tom mais claro Esse E vou iluminar abaixo da minha sobrancelha Olha, é um tom com cintilância E vou iluminar já O canto interno aqui do meu olho, ó Com a mesma cor Limpadinha no pincel E eu vou usar agora Esse tom Que é um lilás E aplico na sequência aqui, ó Venho vindo desde o cantinho interno do olho Até quase o finalzinho Aqui ainda deixo um cantinho Para aplicar o outro tom Porque eu vou usar todas as cores da paleta Olha esse lilás Que maravilhoso E aí, gente Tem um aqui que são É um duo de pincel chanfrado O pequenininho Chanfradinho fino E o chanfrado mais grossinho Vou pegar esse daqui O mais grossinho E esse Tom da paleta Bem aqui no cantinho, ó Vou encaixar Ele meio numa Numa diagonal Bem aqui no cantinho externo, ó Faço uma manchinha E aí daqui Eu venho puxando para dentro Daí eu só venho com o meu pincel de côncavo Um pouquinho mais do roxinho De antes E só esfumo aqui O côncavo mesmo Amei a combinação de cores Achei bem diferente Eu acho massa fazer maquiagens assim Diferentes às vezes Aí eu vou pegar E vou aplicar entre os cílios Aqui um pouquinho O mesmo pincel Desse tom mais escuro Esse daqui, gente Eu consideraria um chumbo Um tom chumbo mesmo, tá? Um chumbo roxado Porque ele fica meio lilás Meio roxo E olha que lindo Esse olho roxo E aí o meu esfumado está pronto Todas as cores da paleta Bom, na sequência Eu vou vir com Um lápis, gente Tem muitos lápis aqui Um mais maravilhoso que o outro Tem lápis de boca Lápis de olho O lápis que eu escolhi Para fazer em cima Vai ser um lápis de boca Na cor vinho, tá? Então a gente pode sim Usar de boca no olho Não tem problema nenhum, gente Então por isso que eu vou usar um vinho Já para combinar com os tons Arrochados e lilás, né? Eu vou começar a fazer o esfumado Entre os cílios Aqui, ó No vai e vem Não precisa ser tão reta Essa linha Porque a gente vai esfumar ela Vou aproveitar E vou passar Entre os cílios Inferiores Aqui dentro da linha d'água Esse mesmo lápis Que eu amei a cor dele Vou vir com o pincel chanfrado Aquele mais fininho Esse daqui E até eu vou fazer o seguinte, ó Dar uma sujadinha dele no lápis Que eu apliquei nos olhos E aí o que eu vou fazer? Eu vou esfregar ele em cima aqui, ó Para criar um efeito esfumado Esfrega mais com o corpo do pincel E não com a ponta dele Eu amei essa criação Olha, esse daqui esfumadinho E esse daqui ainda sem esfumar Então, amores A sombra está feita Esse olho está feito E eu achei maravilhoso Diferente até do meu estilo Mais comunzinho assim E agora eu vou para a máscara de cílios Essa daqui Olha só o tamanho do aplicador dessa máscara Eu achei massa Muito massa Agora eu faço a aplicação Para daí vir com os cílios postiço, tá? Porém, essa máscara Ela tem uma proposta De super máscara tint Então ela quer dizer assim Que ela deixa os cílios bem pretos, tá? E por ter esse aplicador aqui Ela dá bastante volume para os cílios Deixa os cílios bem volumosos Como ela está nova Ela está muito líquida Então, gente Eu sempre gosto Quando a máscara é nova Praticamente todas as máscaras são assim Elas são muito líquidas Eu gosto sempre de esperar um pouquinho Assim, alguns dias E tal Até deixo ela um pouquinho mais aberta Para ela dar uma leve secada E aí você consegue trabalhar melhor com ela Nos cílios Então fica a dica aí para vocês, hein? Mas ela é top Essa máscara aqui eu gostei bastante O aplicador é grandão Então, para quem gosta, né? Vai gostar dela Máscara muda tudo na maquiagem, né? Agora eu vou colar os cílios E já volto para passar o batom Cílios colados Olha só Muda tudo numa maquiagem, né? Agora eu vou utilizar o lápis de boca Na cor rosa E vou fazer um contorninho na minha boca Para vir com o batom, tá? E o batom que eu escolhi Um nude maravilhoso aqui Na verdade ele está dizendo rosa 218 Que eu acredito que seja bem parecido Com esse lápis rosa Que para mim é mais nude do que rosa Olha como a cor se encaixou perfeitamente Com o tom do contorno Gente, maravilhoso esse batom Ele tem a cobertura mate O acabamento é mate do batom Olha que lindo Uma cor super usável E combinou muito com essa maquiagem nos olhos Que está vibrante, né? Então, meus amores, é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Já deixem nos comentários a opinião de vocês Se vocês gostaram dessa maquiagem Em tons de lilás e roxo E se querem também que eu traga com as outras palestras Os outros quartetos da Natura Aquele azul, aquele preto com chumbo, tá bom? Um beijo, meus amores Ah, não esquece de deixar o like De me seguir lá no Instagram, tá bom? E se inscrever no canal Um beijo e até o próximo vídeo Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto